Ela tinha que estar ali, ei, eu te disse, você está pronto para ir em lugar que Deus não quer, que você está pronto para ir em lugar que você não quer estar, porque Deus vai fazer isso, eu já ouvi histórias de mais histórias de pessoas que Deus mandou ela ir a um lugar e ela disse, eu vou não, e pagaram alto preço por isso, na Bíblia Sagrada encontramos uma série de pessoas que passaram por este, eu pego o mais famoso, Jonas, Jonas, vai lá Nínive, ele não queria estar lá, quem disse que Jonas queria ir para Nínive, mas Deus falou, você vai, e ele acabou indo, ele queria estar em Nínive, não, ele não queria estar em Nínive, a preferência dele era Tarsis, a preferência de Jonas era estar em Tarsis, mas Deus falou, tu vai para Nínive, vai, e ó, a presença de Jonas em Nínive, teve uma grande mudança, Sadraque, Mesaque, Abde-Nego, Ananias, Misael, Iazarias e Daniel, você acha que eles queriam estar na Babilônia? De jeito nenhum, mas foram levados cativos, eles não queriam estar lá, mas foram brigados, vocês vão, e a visita de Ananias, Misael, Iazarias e Daniel, mudaram, revolucionaram, a Babilônia inteiro, a Babilônia toda conheceu, que existe um Deus, que manda no céu, que manda na terra, que manda no inferno, que manda em tudo, por causa desses quatro homens dentro da Babilônia, eles queriam estar lá? Lógico que não, eles queriam estar na sua terra, eles queriam estar com o seu povo, mas tiveram que estar na Babilônia, você acha que José gostaria de estar no Egito? O sonho de José era ver o seu pai envelhecer, mas José teve que ir para o Egito, e ó, a visita de José no Egito, mudou o Egito de pão da cabeça, a visita de José no Egito, salvou o Egito inteiro da fome, está entendendo? O lugar que você está, de repente você não quer estar, talvez você já esteja em lugar que você não queria estar, e você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou te explicar, Deus quer que você esteja aí, porque a tua visita vai mudar alguma coisa, a tua visita vai trazer salvação, a visita nesse lugar que você não quer estar, muitas das vezes vai lhe render galardão no céu, porque as pessoas serão salvas, conhecerão a Jesus Cristo de Nazaré, e outra haverá salvação de almas, muitas das vezes o Senhor nos manda para dentro dos hospitais, eu não quero ver as pessoas que já estão morrendo, mas vai lá, vai, a tua visita vai mudar alguma coisa, a visita desta menina, embora ela não quisesse, a realidade dela era outra, mudou a vida de Namã, a vida dela, mudou a vida de Namã, Namã agora ele pega a sua carruagem, pega todos os seus presentes, pega todas as suas prebendas e leva perante ao rei de Israel, o rei de Israel, o rei de Israel por sua vez, quando ele vê, eu imagino, que quando o rei de Israel viu Namã, chefe do rei da Síria, o homem tremeu, o homem balançou canela com canela, e disse, o que esse homem está fazendo aqui? que ele conhecia a fama de Namã, e eu acredito piamente que Namã era muito conhecido por ser um grande chefe do exército do rei da Síria, e a sua fama se expandiu, eu imagino que quando Eliseu, ou seja, quando o rei viu Namã, já começou a se tremer todo, porque vinha acabado a sair de uma guerra, e ó, ele pega, eu tenho uma carta do meu rei, e quando ele abre, o texto da carta era, envio pois você a Namã, eu quero que você o restaure, que você o cure, na hora, a bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes, quando ele lê a carta, ele ó, ele rasga de cima embaixo, e ele dá um, dois, dois, eu imagino que ele dá dois passos para trás, e exclama, quem sou eu? Eu sou por acaso Deus? Para curar alguém ou restaurar ele da sua lepra? Aí ele fala, o rei da Síria está procurando encreca comigo, ele está querendo outra guerra, não é possível, isso aqui é uma provocação, quem sou eu? Mas não era, ei, e quando ele rasga as suas vestes, e diz quem sou eu? Ele estava dizendo, eu não tenho poder, senhoras e senhores, eu gosto muito da bíblia, porque a bíblia tem muitos mistérios gostosos de você ler, de você entender, primeiro, na bíblia é sagrada, todas as vezes que você vê alguém rasgando as suas vestes, ele está dizendo com esse sinal, eu estou dando lugar a alguém mais poderoso do que eu, porque com esse aí eu não posso, com esse problema eu não posso, com essa dificuldade eu não posso, quando ele diz eu, quando o rei da Síria rasgou as vestes, ele está dizendo, eu não sou Deus, eu preciso que alguém maior do que eu passe à minha frente, para poder fazer alguma coisa nesta situação, foi a mesma coisa, quando Jesus estava perante ao Sinédrio, perante a Nazca e Faz, alguém pergunta para ele, tu és o filho de Deus? Ele diz, tu está dizendo? E aí, Caifás chega, rasga as suas vestes, e ele mal sabia que aquilo era simbólico, que aquilo era profeta, a Caifás, ele rasgou as suas roupas, quando ele rasga as roupas, ele diz, eu estou saindo da frente, porque alguém mais poderoso do que eu, acabou de chegar, esse alguém é Jesus, e se você querer crer que ele é Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus de Nazaré, só ele merece, só ele merece, só ele merece, mais forte, mais forte para Jesus. Todas as vezes, que você vê alguém na Bíblia Sagrada rasgar a sua roupa, agora você vai entender, esse alguém está dizendo, eu preciso dar a oportunidade para alguém, eu preciso dar dois passos para trás, e deixar alguém mais forte do que eu fazer alguma coisa. O rei rasgou as vestes, Eliseu ficou sabendo, e na mesma hora, Eliseu manda mensageiro, e indaga, rei, por que rasgaste as suas vestes? Fala para mim, deixa ele vir, e vai saber, a Síria vai saber que tem profeta em Israel, manda ele vir, manda ele vir, fala para ele vir agora! Ei, e na mão, foi conduzido até Eliseu. Sabe de uma coisa, eu acho interessante, a convicção de Eliseu, quando uma pessoa, ela tem intimidade com Deus, não é qualquer coisa que vai amedrontá-la, quando uma pessoa tem a intimidade com Deus, não é qualquer coisa, que vai fazer recuar, ou a mesmo, você ficar receado. Eliseu, manda ele vir, o Deus que eu sirvo, é na minha vida, manda ele vir, vai saber que tem profeta em Israel. A mina disse, Oxalá, que o meu Senhor tivesse perante o profeta que está em Samaria. Pois bem, ele queria saber se tem profeta, manda ele vir, por que agora, Deus vai agir no meio dessa causa. Deus vai agir no meio dessa causa. Deus vai agir no meio dessa causa. Deus vai agir, Deus vai agir. Ele não queria saber, mas disse, Deus vai agir. Senhoras e senhores, Namã está a alguns metros da sua vitória, Namã está bem perto de tocar a sua cura, Namã. Mas quando Namã é conduzido a Eliseu, a Bíblia diz que houve aqui uma desfeita. Na mente de Namã, houve uma desfeita muito grande. Porque quem vai atender Namã, era o servo de Eliseu, Geazi, ou Geazi. Aquilo foi um tapa na cara de Namã. Porque lembre-se que Namã era valoroso. Lembre-se que Namã era importante. Lembre-se, numa coisa, as pessoas morriam para ter uma visita de Namã. Namã era a pessoa que era aplaudido no meio das ruas. Namã tinha o seu ego inchado. E Eliseu, ao invés de receber com o tapete vermelho, ele manda seu servo. Diz, vai lá, meu servo. Vai atender esse homem importante aí. Vai atender esse braço direito do rei da Síria. Vai atender esse tal de valoroso aí. Vai lá. Atende ele lá. Já Geazi não tinha a mesma visão de Eliseu. Mas Geazi foi. E Geazi chegou perante Namã e diz, Namã, o negócio é o seguinte. Eu sou servo de Eliseu, o profeta de Israel. E ele diz pra você mergulhar no Rio Jordão. Irmão, é a mesma coisa de eu chegar pro presidente e dizer, olha, vai lá e pula no Rio de E.T. Mas é nunca. O homem era importante, o homem era imponente, o homem era figura pública, mas muito bem vista na Síria. E Eliseu diz, vai e pula lá. Vai dar uns mergulhos lá. E lembre-se que a história diz que o Rio, este Rio, este Rio Jordão, ele era lamoso. Um barro grudento. Mergulhava. E aquela coisa toda, sabe, de lodo, aquela coisa dentro das águas. Pois bem. Namã olhou e falou, o quê? Primeiro eu já achei errado. Como é que eu, sendo quem eu sou, ele não recebeu, ele não veio até mim, ele não veio, não mandou uma carruagem, não esticou o tapete vermelho pra mim passar, ele não colocou uma comitiva pra me receber. Eu sou o Namã, quem é ele? Eu sou o braço direito ainda assim. Por que que ele não me recebeu? Eu vou embora. E ele já sai chutando tudo, só tem um porém. A primeira lepra que Namã precisava ser curado era a lepra da arrogância. Segunda lepra da soberba. Terceira lepra da vangloria. Quarta lepra do eu. Eu tenho várias lepras de Namã, mas Namã queria ser curado do seu corpo, ao invés de ser curado da sua lepra. Senhoras e senhores, todas as vezes que Jesus curava alguém, ele dizia, vai, os seus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque os pecados é igual a lepra. Perante nós o Senhor nos olha. E quando nós estamos em pecado, estamos leprosos. E antes de Jesus curar o nosso corpo, ele quer curar a tua alma. Antes de Jesus poder curar o corpo de Namã, Deus queria curar a alma de Namã. Deus queria dizer lepra, lepra da arrogância.